Tem esse canal chamado Elementar, tá? Esse cara é da cidade vizinha, aqui no Vomburgo, tá? Esse shopping que ele tá mostrando é o Bourbon Shopping, né? Eu conheço muito bem esse shopping e tudo mais. E esse vídeo é muito bom, tá? Qual o futuro dos shoppings, né? Do canal Elementar, tá? Bem legal, gosto bastante desse canal. E eu descobri há pouco tempo que o cara é aqui da cidade vizinha, da cidade onde eu nasci, né? Então ele comenta aqui desse outro shopping, que é um shopping que é mais perto aqui, distância velha. Aqui na BR, né? Que é o eFashion Outlet, né? Que é um shopping onde tudo é promoção, né? Esses tempos eu vi uma jaqueta, né? Eu queria uma jaqueta de couro, isso há anos atrás, né? Eu queria uma jaqueta de couro. Eu olhei lá, tava de 1800 por 799, né? De 1800 por 799. Pô, eu olhei, era uma jaqueta massa. Era uma jaqueta da marca Diesel, se eu não me engano. Mas era uma jaqueta bonita, assim. Ela tinha uns detalhes, umas costuras, assim. Uma jaqueta de couro bem bacana, né? Aí eu cheguei na vitrine e falei, pô, caraca, irmão. Pô, de 1800 por 800 pila. Eu falei, caraca, meu. Assim, me parece que é um preço de uma jaqueta de couro de qualidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região onde a gente mora, tem muitas empresas que fazem coisas de couro. Então tem muito curtume. Aqui a cidade que a gente mora, aqui a Estância Velha, é a capital nacional do curtume. Tinha mil curtume aqui na cidade. O cheiro de cu, a cidade com cheiro de bosta, cheiro de curtume. Você sabe que é cheiro de curtume, né? Podre. Cheiro de podre, né? Então esse cheiro de podre sempre impregnou aqui, né? Tem lugar que tu passa o dedo na parede e cheira assim, parece que tu botou o dedo no cu de alguém. Então a questão é que aqui tem muito conteúdo de couro, né? E uma jaqueta de couro aqui é uns 800 reais. De 800 reais a uns 1.500. Jaqueta de couro, couro, né? Couro de verdade, né? Então essas jaquetas que nunca estraga, né? Se tu passar o óleozinho lá paradinha nela, a jaqueta de couro dura pra sempre. Não sei se vocês sabem, né? Mas uma jaqueta de couro, ela dura pra sempre, né? Então, cara, eu olhei aquela jaqueta e eu tava há muito tempo querendo comprar uma jaqueta de couro, né? Eu não comprei, tá? Já pra adiantar. Mas eu olhei naquela loja e falei, cara, eu vou tirar uma foto que eu vou procurar na internet. Pô, procurei na internet. Tirei a fotinho. A gente foi lá e falei, pá, vamos comer um negócio, né? Enquanto a gente tava comendo, a gente pediu um negócio lá no shop pra comer. Eu tava esperando vir e eu comecei a procurar na internet. Botei a jaqueta diesel. Jaqueta diesel assim, assim, assada, né? E fui vendo várias, né? Fui vendo várias, né? Achei a porra da jaqueta. E no shopping tava de R$1.800 por R$7.99. E eu achei na internet por R$5.99. R$200 mais barato. E não tava em promoção. Tava no preço normal. E eu falei, porra, meu, R$5.99. Eu falei, pô, R$5.99 na internet. E aqui tá R$7.99. Era de R$1.800 por R$7.99. Falei, pô, meu. Estão de sacanagem comigo, né? Então, tem alguns shoppings aqui na região. Tem alguns lugares que é tudo pela metade do dobro. Tá ligado? É tudo pela metade do dobro. Tu acha que tá em promoção. Porque tudo é assim. Camiseta. Uma camiseta que nem essa aqui. Camiseta. Tá lá. De R$149 por R$69. Tu fala, caraca, meu, olha essa camiseta aqui. Tá barata, hein? Era R$150, tá R$60 pila. Aí tu vai lá olhar. É R$60 a camiseta. E teve um shopping desses que uma vez nós iríamos abrir uma loja conceito da ShipArt. A gente tava fazendo todo um projeto pra abrir uma loja conceito da ShipArt. A gente foi num shopping desses. E aí o pessoal falou assim. Mas no nosso shopping tudo tem que ter no mínimo 30% de desconto. Daí eu falei. Não, mas eu não vou dar 30% de desconto. Nossa, eu quero abrir uma loja conceito que não vai vender nada. Onde as pessoas podem vir para testar os computadores. Testam os computadores e depois compram na internet. Deles já não queriam. Porque eles ganham comissão também sobre as vendas, né? O shopping é assim, né? O shopping ele cobra R$20 mil fixo por mês. Mais uma comissão sobre tudo que você vende, né? Aí os caras. Não, mas é que no nosso shopping tu tem que vender produtos. E tem que botar tudo com no mínimo 30% de desconto. Daí eu falei. Cara, mas eu não tenho como dar 30% de desconto no meu produto. Ele, não. Aí tu sobe 50% e dá 30% de desconto. Aí dá elas por elas. Daí eu. Tá, mas eu vendo pela internet. No meu site vai ter o preço correto. Desde não, mas não importa. No nosso shopping tu tem que vender no mínimo com 30%. 30% de desconto. Daí a gente não fez, tá ligado? E eu falei. Pô, cara. É o shopping da enganação, tá ligado? Onde tudo... Tudo... Depois que eu conversei com essa galera. Porque eu ia abrir minha loja lá. Aí caiu a ficha. E eu falei. Caraca, agora caiu a ficha. Por isso que tudo nesse shopping tem descontos de 30%, 40%, 50%. Mas na verdade não tem desconto nenhum. O Eduardo, um grande amigo meu, veio aqui alguns anos atrás. Uns 2, 3 anos atrás ele veio aqui. A gente foi nesse shopping e ele achou um óculos da Oakley. Um óculos, um raibuzão da Oakley que ele queria comprar pra andar de bike. Aí ele falou. Caraca, irmão. E do lugar que ele veio lá, do Acre lá. Lá não tem loja assim da Oakley, né? Nesse shopping tem uma loja da Oakley. E dele olhou lá, sei lá, 500 reais o óculos. E ele, caraca, 500... Ele tava assim, de 1.200, 1.300 por 500 reais. Aí eu... E cara, ele ia comprar. Ele, não, pô, vou levar então. Como é que vocês fazem o cartão, não sei o que. Daí eu falei, não, oi, Edu. Vamos comer primeiro, na volta a gente pega. Na volta a gente pega. Que eu já sabia, né? Que eu já sabia, né? Daí ele falou, ah, então tá. Daí a mulher até ficou meio brava com o meu meio da loja. Eu falei, não, não, nós vamos comer, depois a gente vem aí. A gente foi lá comer. Daí eu falei, ô, meu, joga na net essa porra aí, cara. Joga na net. Aí na net ele achou o mesmo óculos por 399 da Oakley. E tava lá, 1.200 ou 1.300 por 599. E, pô, 1.200, 1.300 por 599, pô, me parece muito barato. Me parece que tá um preço bom isso. Aí ele foi lá na internet e achou 200 reais na barata. Então eu falei, pô, o shopping dá enganação. É o shopping dá enganação. Não tem nada de promoção. É só enganação mesmo, tá ligado?